É isso aí galera, se liga na música aqui ó Cavaquinho, caixa de nove Emerson Brasa E esse aqui tá ativo hein ó Captação ativa aqui ó, beleza? Equalizador de violão, muito bom E esse cavaquinho aqui foi vendido pro grande Quer ver? Grande Rodrigo Wagner Lá de Salvador, Bahia Muito obrigado Rodrigo Wagner, comprou pelo Mercado Livre Cavaquinho tá mandando pra você aí ó Se liga no sonho Não faz bem Me enganar Nem fojar do brilho Se eu olhar Clarear assim uma paixão Falsa luz A minha escuridão Se depois Vem o sol Escute lá Com a nova emoção É isso aí Compre esse cavaquinho pela minha loja virtual também Emersonbrasamusic.com.br Beleza galera? Cavaquinho bonitão Esse aqui é o ativo Beleza? Com outro tipo de equalizador aqui Já tem o afinador Já tá aqui ó Diretamente aqui ó Só você tá ligando aqui Deixa eu apertar aqui Ver o botão que aperta ele aqui 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 mesmo ó Pode ver aí o sinalzinho Não deu pra enxergar Mas tá ligado aqui O afinador já tá embutido nele Tem as outras equalizações aqui pra você Verificar no cavaco Só entrar lá pra ganhar até 12 vezes no cartão Beleza? Muito obrigado a todos vocês aí que acompanham o meu trabalho E lembrando Que tô lançando uma nova apostila É apostila com 70 músicas cifradas aí Na partitura Que você pode tá adquirindo E se você comprar essa apostila aí Essa apostila aí Por 70 músicas Com 70 músicas Você vai tá concorrendo a um cavaquinho desse aqui Elétrico Beleza? Comprando Gastando 40 reais Comprando uma apostila com 70 músicas Você vai concorrer a um cavaquinho desse aqui Qualquer dúvida É só mandar um e-mail pra mim Emersonbrasa Arroba gmail.com Valeu, valeu